Meu nome é Milton Porto, ele é o José Inácio, a voz das minhas músicas. Eu componho as músicas para a voz dele, né? Eu sempre faço as letras e a gente procura sempre trazer uma mensagem o mais positiva possível nas músicas, né? Colocando o sentimento, a paixão pelas coisas. O Mestre Jesus é o nosso guia, da maioria das nossas músicas. Nós fazemos música lembrando dessa pessoa maravilhosa que há dois mil anos esteve aqui e que nos trouxe uma receita do Bom Viver, né? O Médico das Almas. E para começar, nós vamos cantar a música chamada Senhor da Vinha, que fala justamente sobre essa pessoa. Senhor da Vinha, a voz do monte, o Mestre, o Sermão, o Unigênito fez-se homem, o Verbo, Cristo, o Rei, o Profeta. Ele é o Messias que liberta, rodeio e ouvido de Deus. Esse é o Rabir que ensina a má condição divina. E buscar o reino dos céus. O óbvio da rua pobre, a grande doação. Não ajudem os tesouros, que as traças e os ladrões e as ferrugens consumirão. As fortunas, riquezas só do coração. Não saiba a mão esquerda, o que a direita se venha plantar em amor, compaixão. Olha aí! Não tenho medo! Não tenho medo! 5, 2, 2... Deixe o amanhã cuidar de si mesmo Espere, não desespere A cada dia, basta o seu mal O amanhã docioso, o que comer, vestir Olhar no céu, os pássaros não plantam mais O Pai os alimenta, veste os milhos No campo, com trajes que vem Salomão Em sua glória, usou Se Deus é assim, poupa as ervas Oh, homens de pouca fé O bom da vida, luz do mundo, um grande galagão Boa vontade entre os homens, a terra herdarão Os mansos herdarão De paz e de união E da água viva, beber Jamais sente sede A fonte que joga o amor E da água viva, beber Jamais sente sede A fonte que joga o amor 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 Obrigado Essa pessoa Que a gente se refere à música É um poeta Porque na verdade São trechos da Bíblia Que eu compilei Coloquei em forma de uma canção Mas quem escreveu a música Foi o nosso amado Mestre Jesus Próxima música Nossa é Trajetória A próxima música Que nós vamos cantar É uma música que se chama Trajetória Foi a segunda música Que eu escrevi É uma música Que fala justamente Sobre a dificuldade do espírito Nessa caminhada A trajetória do espírito Senhor, eu ganho a fé Senhor, togamos compaixão E te imploramos Amparo e proteção Afastados da divina lei Pelo orgulho e nossa missão Pelo orgulho e nossa missão Caminhamos lentamente em sua direção Para a viagem Para a viagem Para a viagem Nossas preços quebram e nossa missão Nossas preços quebram os águilões Renovador Renovador Então sentiu O divino amor acolhedor O divino amor acolhedor Senhor, amamos com paixão E te imploramos amparo e proteção Afastados da divina lei Pelo orgulho e noção de santo Caminhamos lentamente em sua direção Para a viagem rumo à perfeição Seguimos o roteiro de grande ilusão São caminhos para descer com sonhos Mafiados por tantas paixões Vamos então Nossas preces quebram exageros Vamos prosseguir sentindo a emoção Da Tua presença em nossos corações Esperança para a nossa dor Novo ânimo renovador É então sentindo O divino amor acolhedor E eternamente Marcados com amor Transformador 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 Obrigado 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 Como homem comum do seu tempo em seu dia-a-dia Falava ao povo e não entendia O rio de seus alunos está dentro de voz Seus exemplos de fé, de amor, de fraternidade E falam sonhos da unidade De um mundo melhor, de um mundo feliz Boa, nova, verdades eternas Deus é bondade, amor infinito Paz, caridade, ensino daquele Que muito amor Ele veio e viu o mundo celeste Glorificado, é o filho de gente O mestre esperado E recomeu o Cristo de Deus Só agora percebo na letra do Evangelho No sermão do monte, na cura de céus O convite à vida Seja feliz Foi na cruz Foi na cruz, seu exemplo maior De amor e bondade Perdão aos algozes Não sabe o que fazem Olhando a cruz Olhando a cruz Dois mil anos E sua mensagem Egoa no tempo Ouça a cruz Ouça a voz É Jesus Em meu pensamento Seu juro suave Para a cruz Para a cruz E a cruz Ele veio e viu o mundo celeste Ouça a cruz Ouça a cruz Ouça a cruz Ouça a cruz Dois mil anos Dois mil anos E sua mensagem Egoa no tempo Ouça a voz É Jesus Em meu pensamento Seu juro suave Seu juro suave Para a cruz Para a cruz Hoje Luz Com o mestre Dos mestres De todos os tempos Olhar-nos Ao céu Ao firmamento A morada daqui Que é Tu amor Ele é Puro amor Puro amor Muito obrigado Comissões Muito difícil de resolver O desanimo A fraqueza Nos bate a nossa porta E a gente como espírita Como compositor Não está isento Dessas coisas Todos nós encarnados Estamos sujeitos A necessidade da vida Mas a gente tem que buscar Na prece Um refúgio Um abrigo Um auxílio Algo que faça Nos ajudar A vencer essas batalhas E essa música Encontro o íntimo Foi uma música composta Em um momento Que eu estava Um período De dificuldade Da minha vida E vamos ouvir então Encontro o íntimo Eu preciso é conversar com Deus Uma prece especial Mostrar meus sentimentos Dores e tormentos Abrir meu coração E orar Distante de Ti estou, Senhor Amor A lei do seu amor 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 Te louvamos neste instante Aure forças com a prece E buscar uma esperança Que o Senhor nos oferece Permita, Senhor, que consigamos superar Todas as dificuldades que a existência material nos impõe Buscando sempre o caminho da paz Do amor E da caridade Obrigado Eu preciso é conversar com Deus Numa prece especial Mostrar meus sentimentos Dores e tormentos Abrir meu coração e orar Distante de que estou, Senhor Da lei e do seu amor Com minhas fraquezas Minhas incertezas Sonhos e minhas Te agradecemos pela vida A paz e a família A minha harmonia A minha harmonia Tesouro maior É nossa alegria É nossa alegria É nossa alegria É nossa alegria Ó Senhor É nossa alegria 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 O amor venceu 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 Afastar os maus pensamentos O amor venceu O amor venceu Te arуco O amor venceu O amor venceu O amor venceu O amor venceu Sofrer ser justa diante de Deus, o amor venceu, quantos erros ao longo da vida repetidas, ações descalvidas, ó Senhor, como eu lamento, minha oração, emana de dentro da alma, em procurar abrigo, sei que Tu estás comigo, pedi perdão, consolação, buscar no tempo perdido, mas muitas vezes que estive contigo, ó Pai, me dou valor. Afastar os maus pensamentos e intenções que agravam o medo, Tu peço adeus, oro em silêncio, íntima luta, trago comigo um beijo, Fragilidade se ocultam na minha face tão dura, Vim meditar, contigo está, emocional proposta, a minha fé se busca, Diante de Deus, o amor venceu, quantos erros ao longo da vida repetidas, As horas descalvidas, ó Senhor, como eu lamento, minha oração, emana de dentro da alma, Vem procurar abrigo, sei que Tu estás comigo, pedi perdão, consolação, Buscar no tempo perdido, mas muitas vezes que estive contigo, ó Pai, me dou valor. Contigo, ó Pai, no coração, O amor venceu, o amor venceu, eu quero estar contigo, meu coração, Obrigado. Muito obrigada. Vamos continuar prestigiando nossos companheiros do SEA de Música. Para finalizar, nós vamos cantar uma música chamada A Recompensa. Essa música também é uma música que fala também sobre a dificuldade da caminhada do Espírito, até o Pai, né? Todos nós temos essa grande dificuldade e ela fala justamente sobre isso. Se você quiser, a gente pode tomar uma oração moderna. Peça a Jesus em oração, ao despe a minha sublimação, Que a nossa prece chegue ao Pai e abençoado sejamos nós. Todos somos deuses ainda senhores, os filhos pródigos, Mas seu amor nos guiará. Tu validas sombras, ó eterno lar, Seu salvo é terra, e na morte estreia ninguém não passar. A paz que o mundo não vai nos dar, A paz que o mundo não vai nos dar, São mil tropeços a enfrentar, E que adoramos a condição de seus irmãos. E que adoramos a condição de seus irmãos, Humanos irmãos, sem consciência da obrigação. Já é o próximo Nossa família É uma multidão É um universo De almas em ação Um só reino Uma só voz Que vem do coração Somos seus filhos Almas sem paz Não dá viagem Nem buscado mais Viver feliz Buscar morar É nossa recompensa Tem que encontrar Não dá viagem 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 Amém. Nos guiará, com validas sombras, ao eterno lar, seu sal na terra, e na corte estreita então passar. Sem consciência da obrigação, trabalhar ao próximo mundo. Nossa família é uma multidão, é um universo que há mais em ação. Tudo só recolhe numa só voz que vem do coração. Somos seus filhos, almas sem mais. Vem alugar viagem, em buscar o Pai. Virei feliz por ser amoral, é a nossa recompensa em te encontrar. Virei feliz por ser amoral, é a nossa recompensa em te encontrar. É uma música que procura tocar o coração de vocês, para que a gente nos fortaleça para essas lutas diárias, esses embates que a gente tem que enfrentar e não tem outra solução. Estamos caminhando firme. Vamos continuar. Muita paz. Muito obrigada. As músicas são verdadeiras orações. Muito obrigada. 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 Obrigada.